Alô, meu nome é Fabiano Cafuri e hoje eu estou aqui nesse lugar lindo na região dos Jardins do Braço de Prata, perto da fábrica Braço de Prata, que é um centro cultural conhecidíssimo aqui de Lisboa. Essa região toda, muitos anos atrás, era uma região industrial e foi sendo transformada para uma região que hoje é habitacional, cheia de arte, com esse lugar lindíssimo, com essa orla incrível desse jardim que eu vou mostrar para vocês. Tem quiosques, tem lugar para fazer lazer, correr, fazer exercício, andar de bicicleta e eu vou ter um bate-papo com o meu primo querido, que é um artista do mundo, que joga malabares, mais precisamente, chamo conhecido como Poá, vocês vão ver aqui comigo o Lautaro Cafuri. Então vem comigo que o rolê de hoje está lindo! Essa região, como vocês estão podendo ver, já tem umas construções modernizadas, onde a parte de baixo são comércios, restaurantes bons, inclusive, e está sendo construída. A parte de cima são moradias, esse aqui está terminando de ser construído. Aqui a gente tem um monumento ligado à Revolução dos Cravos, ao 25 de abril. Esse é bem o iniciozinho aqui dessa zona que a gente está. E olha aqui, tem o Parque das Crianças. É muito bonito aqui. É uma parte mais moderna de Lisboa, né? Olha lá, monumento ao 25 de abril, aos construtores da cidade. A cidade, tá? Olha aqui, como é. Isso é a parte de dentro, né? A gente vai percorrer por ali, pela parte da orla, que obviamente é mais bonita, dá para a gente ver. O senhor Manuel Pereira, com quem eu estava conversando ainda agora, um pescador português, que vai completar 70 anos esse ano, acabou de contar para a gente que aqui também é conhecido como Vale Formoso, porque é um vale formoso, obviamente, nessa região. Como eu já disse, era uma região altamente industrializada, industrial, que foi perdendo esse espaço conforme o tempo foi passando e hoje está abrindo espaço para essa coisa linda também, para uma cidade, uma parte da cidade também conhecida como o Oriente, tanto é que a gente está perto da Estação do Oriente. O nosso entrevistado já está aqui, o Altaro já está ali, tomando um sol, esperando a gente para a entrevista, enquanto eu mostro aqui para vocês. Olha, e aqui a gente tem o lindo do Tejo. Olha a dimensão desse lugar. Que coisa incrível, não é? Ali, não sei se está dando para ver por causa da neblina, está a ponte Vasco da Gama toda, levando lá para o outro lado. E aqui é a nossa orla que a gente vai seguir. Olha, a arquitetura é bem assim, está vendo? Eles fizeram tipo uma casa repartida, então no meio tem uma ruazinha, tem comércio, na parte térrea e em cima os apartamentos. Não sou particularmente fã desse design, dessa arquitetura, mas eu entendo que ela funciona bem, é bem verde no centro, entende? Tem muita área linda aqui, gente, como vocês podem ver. Muita área para criança, para família, área de piquenique. Tem alguns quiosques como esse, que são deliciosos. Pelo que eu entendi, final de tarde, a gente está de manhã aqui agora. Final de tarde, isso aqui fica bem cheio. Olha, que lugar lindo. Realmente, a gente tem cenários como esse. Tem muita arte espalhada pelo local. É muito bonito. E aqui tem a maré, aqui é muito presente, né? Você nota, está começando a descer. Daqui a pouco, ali a gente vai ver que é um navio naufragado, uma embarcação, né? Ele aparece completamente, já já. Vamos ver se ainda no programa eu consigo mostrar para vocês. Está vendo? É muito simpático, muito agradável essa região da cidade. É grande. Como eu disse, muita arte. Esculturas. É um lugar bonito para fotografar. Olha. É muito legal gravar esses rolês de hoje para vocês, porque, obviamente, me força a descobrir a cidade. Aqui mesmo é uma região que eu descobri essa semana. Por isso que eu decidi voltar para gravar aqui hoje. Lisboa é incrível, gente. Você encontra do moderno, que mistura com o antigo. E lá na região central, a gente tem toda a parte histórica. É muito bacana. E cada dia a gente vai descobrindo um pedacinho nesse rolê de hoje. Então, vem aqui comigo agora, que, como eu prometi para vocês, eu vou entrevistar o meu primo, o Lautaro. E olha o lugar que a gente escolheu. Olha ele sentadinho lá me esperando. Vamos comigo? Tem que andar com cuidado aqui, porque está bem frágil o chão e pode ser que afunde. Olha, a maré já começou a baixar bem. A gente está andando pelo meio para não correr o risco para não correr o risco de afundar e cair. Eu não sei como é que isso aqui não está interditado. Gente, olha como é majestoso esse rio Tejo. Ali, a gente vê o início da ponte Vasco da Gama. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho aí, eu vou aproximar para vocês verem. Aquela região ali, logo ali ao lado, é onde aconteceu o Rock in Rio. Vem comigo. Vem, levanta e me dá um abraço. Bom, gente, eu estou aqui com o meu primo, o Altário Sebastián Cafure. Ele é argentino, agora naturalizado italiano, né? Isso. E é um artista do mundo. Então, agora ele vai contar um pouquinho para a gente como é ser um artista circense, um artista de rua, como que isso tudo começou. Altário, estou muito feliz de estar aqui te entrevistando. Eu também. Porque, obviamente, é família. É, é, é. E a gente está se encontrando depois de 12 anos. Doze anos. Né? Que a última vez que a gente se viu foi no Brasil. E depois, cada um foi para um lado, a gente se separou pelo mundo. E a gente se encontrou essa semana aqui em Lisboa. Conta para a gente um pouco da sua trajetória. Como é que aconteceu isso? A sua paixão pelos malabares? Conta aí para a gente. Então, eu aprendi a fazer malabares com amigos em La Plata. Mas tudo começou para fazer algo. Tipo, aprender uma coisa nova. Isso. Aí depois comecei a viajar. E foi uma ferramenta muito boa que eu tive para fazer dinheiro. Seguir viajando. Viajei para o Sul da América. E aí começou outro tipo de viagem. Fui para o México. Agora aqui. Sempre em Malabares. E você fez. Teve um momento que você também ficou de bicicleta pela América Latina toda. Conta um pouco dessa experiência. Das aventuras de uma viagem de bicicleta pela América do Sul. Também eu fiz três meses em Paraguai. E depois de um ano e meio no Brasil. Sim. De bike. É diferente. É um pouquinho mais devagar. Porque já não vai de carro. Não vai com ônibus. Vai fazendo pouco e a pouco. E outro dia a outro. É diferente. Mas você faz. Tem que ter paciência. Agora, você tem que também ter uma cabeça muito livre. Porque às vezes você não sabe onde vai dormir. Não sabe como vai comer. Tem a questão do dinheiro. Como é que você lida com essas três coisas? Que é onde vai dormir. Como vai comer. E o dinheiro. Como é que ele é feito para um artista como você? Que vai indo. Eu acho que no princípio foi um pouquinho mais difícil. Porque você não conhece nada. Não conhece onde vai ir. Pessoas. Não sei. Sempre vai para lugares novos. Mas agora é um pouquinho mais fácil. Porque eu conheço muita gente em outros países. Em outras cidades. E aí fica uma conexão na rede de pessoas que podem te receber na sua casa. Ou tem alguma informação onde ficar naquele lugar. Agora é um pouquinho mais fácil. Mas naquele tempo foi difícil. Só chegar e aí pesquisar. Não sei. Hostel. Camping. Não sei. Para dormir. Aí depois. E é muito louco isso. Porque hoje você fala que você tem uma rede. A gente que não está no meio. Explica para a gente como que funciona isso. Essa rede é maior do que se imagina. Tem, né? Entre os artistas. Sim. Essa rede é boa. O pessoal se apoia mesmo. Sim. Com certeza. Eu acho que quando você começa. Não tenho ideia em nada. Mas começa a conhecer pessoas. E aí todo mundo abre seus braços. Tipo, o que você precisa. Não sei. Tudo. Você está com algum problema. E realmente te ajuda. É bom. Porque todos estamos na mesma situação. E em algum momento ficamos nesse lugar. Então é bom quando você tem informação. Ou alguma coisa para ajudar. É legal, né? E claro, a gente tem a comida. A gente tem a estadia. Mas todo mundo precisa de algum dinheiro para viver também. Para se locomover. Para se vestir. Para chegar nos lugares. Nem sempre a comida é de graça. Nem sempre a estadia é de graça. Como é que funciona trabalhando na rua? Porque você não trabalha só na rua. Fala para a gente. Você trabalha na rua, né? Fazendo a sua arte. Você às vezes dá aula. Sim. Nos lugares que você passa. Sim. E você também muitas vezes faz apresentações pagas em lugares. Como circo. Ou casas de show. Como é que funciona isso? Então, ao princípio foi só na rua. Aprendi a fazer maravilhas. Viajei. Trabalhando no semáforo. E nas praças. Só que aí já vai aprendendo um pouquinho mais. Vai pensando em outras coisas. De como se vestir para fazer um show. Como fazer um show com música e tudo. E aí começaram a entrar em outros cenários. E isso. Eu trabalhei, sim. Na rua. Em semáforos. Praças. E aí, por causa dessa rede que você... É uma coisa que não pode ver. Mas, por exemplo, agora com o Instagram. Você pode chegar em lugares muito longe. E não sabe como. Mas, por exemplo, eu estava na Argentina. Viajando de bike. E aí comecei a falar com outras pessoas do México. E aí eles me começaram a falar. Venha. Aqui tem casa. Tem lugar. Pode entrar com shows. Com nós. E aí viajei. Pro México. Comecei a trabalhar com shows de fogo. Em hotéis. É uma... Como se dizia? Uma... Esqueci a palavra. Uma rede de hotéis? Não. Não é uma empresa. É uma... Acontei. Companhia. Eu queria dizer uma companhia. Uma companhia de teatro? Uma companhia de cinema? Uma companhia de show de fogo. Tá. E aí... Show de fogo. Sim. Todos os dias. Uma ou duas vezes. Show. Em diferentes hotéis. Com... Grupo de pessoas. Fazendo diferentes... Técnicas. Com diferentes... Brinquedos de fogo. E aí você tem que aprender tudo. Tudo. Então eu entrei aí... Ou seja, aí nesse processo você já aprendeu uma outra coisa que você não fazia ainda. Ah, eu entrei porque eu fazia Poi. Mas aí eu falei... Tá tudo bem. Eu pronunciei no início. Pô, ah. É Poi, tá gente? É a minha correção aqui. E já já a gente vai ver o que que é. E aí eles falaram... Tudo bem, mas você precisa fazer mais coisas. E aí aprendi... Todo o resto do show. Porque aí tem que fazer show com outras pessoas no mesmo tempo. E... É isso. Vai aprendendo. Vai viajando. Vai fazendo shows. E aí aprendi mais. E me fala uma coisa. Hoje você está em Lisboa. Veio aqui para trabalhar num lugar específico, no circo, né? Circo. E... Como é que chama? Circus Lund. Lisboa. Tem outro que Circus Lund em Berlim. Tá. E daqui quais são? Já tem plenos? Quais são os próximos países? Então, agora vou ficar aqui. Amanhã show. Depois vou para a França. Tem um festival que se chama Orellac. São 3, 4 dias de shows, assim, na rua. Não sei. 300 shows. Uau. Sim, muito, muito. Pessoas fazendo de tudo, assim. E... Teatro, música, maravilha, equilibristas. Não sei. De tudo. Tem... Porque é arte de rua. E é tanta coisa que você não imagina tudo o que pode fazer com isso. E aí depois para a Alemanha. E depois para a Itália de novo. Maravilha. Tá vendo, gente? A vida do artista não é fácil. Então vamos ver um pouquinho agora o que ele faz. Vamos ver se é talentoso mesmo. Corta para ele agora no Malapai. Gente, isso aqui é um Poi. Eu vou fazer aqui para vocês que ele me ensinou. Mentira, não vou fazer não. É que eu vou deixar cair na minha cabeça. Ele vai... Fala para a gente desse Poi, dessa marca. Como é que é a sua relação com isso? Se é caro, é barato? Como é que você faz? Então... É uma marca dos Estados Unidos. Se chama Flow on Fire. E eles começaram a ajudar a se brindar no Poi de qualidade. É diferente a bola, corda. Não é fácil de achar esse material assim. Pode achar diferente tipo de Poi. Só que gosto desse tipo porque, por exemplo, eu consigo fazer equilíbrios. Ou a corda, mas é diferente como é uma composição. Entendi. Então eles sugam o material, porque isso é caro, né? Sim, é um pouquinho caro. E aí sempre que você precisa eles te mandam? Eles te mandam. De fogo, de luz, esse aqui. Esse é o que você mais trabalha? Sim. Então vamos ver como é que isso funciona. Vou sair de cena para sair de perto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O nosso cinegrafista Otávio, como sempre, ele gosta de aparecer. Então, ó, vai. Vai. Como é que é? Tenta. Ele vai jogar na cara dele. Vamos. Ó, ele vai jogar longe. Caralho. Vai, ué. Vai, ué. É coisa de nação motora que eu não tenho. Passa agora, né? Super entendi. Peraí que agora eu quero tentar. A única coisa que eu consigo fazer, eu acho que é isso. Bala de fogo, ué. Não, peraí. Como é que é? Eu jogo um de cada vez. Vai para trás. Aí para trás. E aí jogar um e outro. Peraí. Pega, pega. Não, mas está indo junto. Não é junto, né? Não é junto. Ai, cacete. É difícil. Devagar. Não muito rápido, não. Estou forte. Tranquilo, tranquilo. Pronto. Essa foi minha primeira e última aula. Deu. Gente, esse foi mais um rolê de hoje. Eu estou super animado. Vocês sabem que a maioria das vezes eu entrevisto pessoas queridas, que já são amigos. Hoje eu estou aqui com o meu primo. Eu fico muito feliz em poder fazer esse programa, esse rolê com ele, porque é legal mostrar como funciona a arte de rua, é legal a arte circense, como o artista rala pra caralho. Por isso eu vou dizer uma coisa. É muito importante quando a gente passa por um artista, seja na rua ou em qualquer outro lugar, que a gente valorize o trabalho dele, porque a gente nunca conhece as histórias por trás. As pessoas precisam comer, precisam morar. E tem uma coisa que eu sempre falo. As pessoas amam a arte, mas não valorizam os artistas. Então eu entendo uma coisa. Sem o artista, não tem arte. Obrigado. Obrigado a você. Abre aí. E é óbvio que eu vou deixar aqui o arroba do Instagram dele. Acho muito importante vocês seguirem, que aí vocês conseguem acompanhar onde ele vai estar no mundo, o que ele vai estar fazendo. Vamos deixar aqui também o arroba do patrocinador dele, porque eu acho que é importante também. Vou deixar o arroba do canal O Cubo pra vocês seguirem aqui. Não deixem de seguir. Vai lá no YouTube, ativa o sininho e até o próximo rolê de hoje. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.